Olá, acompanhe agora um resumo das ações do Governo Federal desta semana. Divulgado o calendário de pagamentos do Bolsa Família deste ano. Publicada a medida provisória que facilita a compra de insumos e vacinas. Anvisa recebe pedido de uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford. Essas e outras notícias você vê agora no resumo da semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto